Oi, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma aplicação diferente. A gente está gravando essa aplicação porque nesse final de semana a gente não vai poder fazer aplicação ao vivo, né? Então hoje nós vamos fazer a aplicação dentro da caixa orgônica de Will Helmhite. Se você quiser, pode pesquisar sobre essa caixa. É muito interessante. Essa poderosa ferramenta utiliza a energia orgone e pode ser muito benéfica para o nosso organismo. Will Helmhite foi o médico que desenvolveu uma densa trajetória pela psicanálise, passando pela biologia e física. Reich buscava uma maneira de superar os desequilíbrios psíquicos e a cura de fortes doenças como o câncer. Em sua busca, descobriu poderosos conhecimentos que foram descredibilizados e destruídos, tal como Galileu, quando fora condenado pela inquisição por defender o giro da terra em torno do sol. Reich percebeu em seus estudos a existência de uma energia essencial que está imersa no nosso mundo. Chamada de Xi na medicina chinesa e Prana no hinduísmo. Reich nomeou sua percepção da energia vital de energia orgone. A energia orgone está por toda parte, nas pessoas, nos campos, nos mares e nos animais. Para Reich, um estado de orgone positivo está presente nas situações expansivas, felizes, solares, úmidas e quentes. O orgone negativo, por sua vez, apresenta-se em situações rígidas, contraídas, tenebrosas, secas e frias. A descoberta do orgone teve início em pesquisas de Reich baseadas em teorias de Freud para a neurose em seres humanos. Ele acreditava que traumas e bloqueios impediam o livre fluxo de energia vital no corpo, desenvolvendo doenças e desequilíbrios físicos e mentais. O psicanalista afirmava que a energia orgone estava em constante movimento sobre a superfície da terra e dizia que sua rota, inclusive, influenciava na formação do tempo. O acumulador de orgone. Em 1940, Reich desenvolveu a primeira ferramenta para tentativa de acumulação da energia orgone. A caixa, com seis lados de camadas alternadas entre materiais orgânicos para atrair energia e materiais metálicos para irradiar energia ao centro da caixa, tinha a função de auxiliar os pacientes a absorver a energia orgone através da pele e pulmões. Os efeitos positivos do acumulador foram observados pelo efeito saudável no sangue e tecido no sangue e tecidos do corpo. Para Reich, tal ação melhorava o fluxo de energia vital e liberava blocos de energia concentrados na pessoa. A energia, então, é atraída para materiais orgânicos como resinas, algodão, lã, couro, seda, água e tecidos de organismos vivos. Em contato com metais a energia é imediatamente descarregada. Ocorreu ao médico que a alternância dos compostos orgânicos como metais tornaria o ambiente mais concentrado de energia orgone, consequentemente mais benéfico para o corpo. Ele estava certo, pois esse ambiente é muito agradável para o corpo humano. Porém, Reich foi acusado e preso por falsos instrumentos médicos, morrendo em uma sela em 3 de novembro de 1957. Então, vamos à aplicação. Eu ia pedir para você ficar relaxado, tranquilo, em um lugar confortável, que lhe seja agradável. Pegasse seu telefone, seu computador, sua televisão e apontasse para a área que você quer tratar. A gente vai começar dando mais leveza para as nossas emoções. São nossas emoções que fazem o contato entre o nosso corpo e nossa alma. Então, vamos começar com ela. Para isso, eu vou aplicar esse lado do bastão profissional. Depois, aplicarei esse outro lado, que é melhor para as produtores. Depois disso, ainda aplicaremos algumas cores do bastão cromático e, por último, como sempre. Aplicaremos o bastão laser para quem precisar de mais profunda a aplicação. Então, para a gente melhorar as nossas emoções, eu peço que você coloque as luzes dessa live para o seu peito, para o seu timo ou para o seu osso externo. Na verdade, você vai mexendo entre o seu timo e o seu osso externo até encontrar aquela posição que te dá prazer, te relaxa, te acalma. Essa é a posição certa. Então, estamos prontos? Vamos começar. Vamos lá. Ah, eu ia pedir também para, durante a aplicação, você lembrar dos melhores momentos da sua vida, tudo o que foi mais gostoso de viver no planeta até agora. Vamos? Excelente posição. Está puxando bastante comigo. Que engraçado, porque agora não é ao vivo. Então, ele está pegando os problemas futuros que vão tratar. E essa sempre foi uma grande dúvida que eu tinha. Esse ponto eu estou sentindo muito forte. Vou pedir para você comentar. Depois, se você sentiu também bem forte a aplicação nesse momento aqui. E agora? O resultado esperado é que você esteja se sentindo cada vez mais leve, mais tranquilo. que uma alegria comece a brotar dentro de você também. O prazer de estar experimentando a vida na casa. Se você precisar mais, depois volte a live até esse ponto e aplique mais vezes. A princípio, a gente aplica no máximo 5 minutos. Vai dar um intervalo de umas 2 a 12 horas para aplicar de novo. Depende de novo. Depende de como você se sentir. Se você está se sentindo bem, pode continuar. Agora nós vamos aplicar esse outro lado. Para quem tem dor de cabeça. Para quem tem dor de cabeça, aqui no alto do dedo médio, para quem tem fibromialgia também, ou autoimunes. De uma forma geral, também a ser aliviadas nesse mundo. Então vamos lá? Ah, e qualquer dor também, artrose, artrite, qualquer dor. Aplique esse lá em cima. Na verdade você pode testar o outro também. E qual você se sentir melhor, esse é o melhor para você. A honra em cima. A cada vez 6 que eu faço, você pode testar o outro também. Aqui em cima. O primeiro é o melhor para você. E o melhor para você. Para vocêinnati. Vem com o melhor para você. Vamos lá. Vamos lá. É bem forte a aplicação também, é incrível. Isso comprova que os fótons não reconhecem tempo e espaço. Eles estão me avisando aqui agora de onde colocar o bastão para o futuro, para essa aplicação que você está fazendo agora. Em todas as aplicações a gente basta muito que você comente para a gente saber o resultado. A gente tem recebido excelentes comunicações. E essa de hoje eu tenho especial interesse. E você comente. A gente tem recebido excelentes comunicações. A gente tem recebido excelentes comunicações. Perfeito. Se você precisar de mais essa aplicação, é só voltar à live até o início dessa posição e repetir de novo. Agora nós vamos para a aplicação do bastão de cromo. A primeira cor que a gente vai usar é a cor branca. é ótima para limpeza, para alívio das dores também. A gente sugere colocá-la na nuca para desestressar ou direto em cima de uma dor, no braço, no cotovelo, em qualquer lugar. Vamos lá? Vamos lá? Está pronto? Respira, calma e tranquilamente. Isso. Vamos lá? Eu sinto puxar como um ímã nesse ponto aqui. A gente vai ficar dois minutos nessa aplicação. Eu vou pedir para você lembrar as melhores coisas que aconteceram na vida. chamar a sua fé aqui, agora. O que é impossível para o universo? O que é impossível para Deus? Acredite, entregue e sinta o alívio dentro de você. É muito comum também você sentir uma sensação de paz, de tranquilidade. Ainda assim, durante a aplicação é comum você sentir aquecer, esfriar, hormigar, puxar como um ímã ou pequenos choquinhos. Todas sensações agradáveis, nenhuma desagradável e até desejável. Se você sentiu, significa que a gente conseguiu estabelecer essa troca de energia de uma maneira bastante profunda e suas células estão se regenerando. Acredite nisso, visualize e será mais rápido. Você será mais eficiente na absorção dessas energias. Aqui pegou algo bem forte. Bate. Agora a gente vai para a aplicação da cor violeta. Para tudo que você quer transformar em você. Muito legal essa para o alto do dedo médio, para as costas. Para o fígado. Eu vou pedir para você que está sentindo aquecer, esfriar, formigar. Puxar que nem um ímã, pequenos choquinhos. Às vezes as pessoas também relatam como se houvessem agulhas materializadas dentro do corpo. Então a gente vai pedir para você comentar depois da aplicação aí embaixo. É importante para a gente saber. se a gente não souber e você ficar bem também está valendo. Como eu falei para vocês, essa é uma aplicação especial. Normalmente a gente faz ao vivo. E essa é como se os fótons informassem os locais que a gente precisa aplicar antes da aplicação. Ele puxa como ímã bem nesse ponto. Talvez você esteja sentindo no seu corpo. Vamos agora mudar de cor. Vamos fazer a cor azul. A cor azul é muito boa para inflamações, infecções, para limpeza dos chakras, laríngeo, frontal. A cor azul é muito boa para limpeza dos chakras. Aqui está bem forte. Chega mais próximo. Mais forte ali. Daqui a pouco as luzes vão pulsar. Amém. O pulsar faz com que ela penetre mais profundamente. Perfeito. Se essa luz foi boa para você, se você quiser usá-la novamente, é só depois voltar na live e repeti-la quantas vezes for necessário. Eu normalmente aplico cinco minutos por turno, cinco minutos de manhã, cinco minutos à tarde, cinco minutos à noite. Depende, cada caso é um caso. Se você estiver se sentindo bem, está perfeito para você. Você está te proporcionando paz, alegria, tranquilidade. A gente está no caminho certo. Espera aí. Estou rodando. Ótimo. Então, como está sendo a aplicação até agora, já aliviou bastante? Já aliviou 100%? Por favor, comenta aí para a gente. Gratidão por isso. E agora a gente vai para a aplicação do bastão a laser. As luzes colimadas do bastão a laser fazem com que ele penetre mais fundo na sua pele e no seu corpo, levando a informação. Então, se as outras aplicações não conseguiram tirar 100%, a gente pode tentar com laser. Exato. Você está pronto? Uma respirada profunda. Duas. A terceira e vamos. Melhoras. Inmê Eu peço perdão pelos sons vazados É isso que acontece É porque é de verdade A vida é de verdade Então aqui é a beira da lagoa da Ibirakera Para você é onde estiver, em qualquer lugar do mundo Que essa cura, que esse alívio te alcance Que te torne mais leve para a vida Que te encha de energia E depois que você descansa, é comum também você sentir sono Muita gente sente Algumas sentem mais energia e falam que nem eu assim Outros sentem um soninho Aí é bom descansar Cinco minutos, quinze Alguns a noite inteira Cada um com a sua necessidade Vou aplicar mais próximo agora Tchau, tchau Amém. Ótimo. Agora eu perguntaria como foram essas aplicações para você? A gente tem recebido muitos, muitos relatos e tem deixado a gente feliz e cada vez mais empolgado para fazer mais. Por isso é importante a gente saber. Se você não se sentiu bem, também, por favor, comente. Muito raro, mas pode acontecer. E significa que essas cores não são boas para você. Aí passa apenas com o bastão sem cores. E conta para a gente o que aconteceu. Se você precisar de uma ajuda, uma orientação, a gente vem uma vez a duas vezes por semana aqui nos comentários para orientar. Combinado? Não tá. Até semana que vem. Vou vivo. Um abraço para você. Gratidão para existir. Um abraço a vocês que acompanham a gente e transformam. Transformamos juntos nossas vidas em melhores. Gratidão para existir. Gratidão por ser. Está. Aqui. Agora. Um abraço a gente. 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 Tchau, tchau.